Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir a versão beta do game Jump Force, então fica ligado aí! Então tá, galera, vamos curtir aqui a versão beta do Jump Force, né? Hoje é dia de soco e chute! É! A galera tá esperando demais esse game aqui que reúne várias franquias famosas de animes e de mangás, né? Tem aqui Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, várias franquias aqui. E então vamos cair na porradaria hoje, hein? Vamos lá! Vamos criar um save novo. Beleza, a gente seleciona um avatar aqui no início, que vai ser nosso avatar pra gente circular ali no lobby, né? Essa! Eu preciso! A Gabi gostou dessa, vamos só dar uma conferida nos outros. Esse aqui tá maneiro também, né? Tá modernão. Essa aí tá pro estilo. Tá legal, é espiriguente. Esse aí tá legal. Essa tá triste, essa tá muito triste. Esse tá legal também. Esse tá massa. Então vamos nesse aqui. Legal, a gente já tá aqui no lobby com outros jogadores que também estão testando a versão beta, né? Obrigado por participar deste teste beta aberto, né? Ó, esse jogo está no momento em desenvolvimento e algumas funcionalidades não estão acessíveis. Então aguarde o lançamento da versão final, ó. Beleza. A versão beta, no momento, permite você lutar online e contra o computador, né? E a gente tem uma gêmea ali, ó. É verdade, tem uma gêmea ali. Legal, já estamos aqui nos movimentando. Sabe, esse cabelo tá lindo! É, o visual aqui tá legal, né? Até agora eu achei maneiro aqui, os gráficos tão massa. Vamos lá, vamos dar uma explorada aqui no lobby, então. Aqui, ó, tem uma galera que tá parada aí. Vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui. Ó, aqui eu acho que é o esquema quente, ó. Batalhas online, tá todo mundo na fila aqui, ó. Aqui tudo é batalha online, ó. Aí sim, hein. Legal. O que mais que a gente tem aqui? Missões. Ó, interessante. Vamos dar uma olhadinha nas missões depois. Aqui a gente tem, ó, o Gon. Aqui, ó. O Luffy. Ah, vamos dar uma olhada aqui. Deve ter vários personagens, então, pelo que deu pra ver. Clã. Ah, olha aqui, ó. Interessante conceito, né? É, a gente não tem essa funcionalidade disponível agora no beta, né? Mas depois a gente vai ter mais algumas atividades pra fazer aqui. Nossa, e ela é uma cosplayer atrasada pro desfile. É, tá lá parada, né? Aqui o Yusuke. Massa. Legal, vamos ver o que mais a gente encontra por aqui. A galera famosa aqui, já, ó. É. Eu confesso que eu tô só pelo Sansei, ó. Meteoro. Massa, hein. Naruto. A galera tá aí, ó. Tá? Legal, não é? Hum. Só isso. Tá valendo, né? Provavelmente a gente vai ter mais conteúdo depois, né? E aí, vamos dar uma olhada nas missões, depois a gente vai pra batalhas online. Uhul. Isso aí. Vamos lá, então. Vamos falar com essa mocinha aqui, ó. Ah, não tem missões agora. Vai ser só batalhas mesmo. Ah, ele já tinha avisado. Vamos lá, então. Vamos cair nas batalhas. Olha essa fila, chega dando nervoso. Ó. Jogador 1 contra CPU ou partida rápida. Essa aqui vai ser contra um jogador, né? E aí, vamos tentar com o CPU. Só pra gente testar e depois a gente vai cair no online. E aí, os comandos e tudo. Isso aí. Colerar do dragão! Ó, aqui já dá pra ver quem a gente tem, ó. Ah, a gente forma o nosso time com um trio aqui, ó. Tá aqui o Goku. Ó, o Goku é bom. Legal, hein? Ó, tem... Vamos mostrar a todo mundo o que tem aqui, ó. Legal, hein? Vá, pra quem curte anime, mangá. Olha que massa. Aí, é show. E ver eles em 3D, assim, tá muito... Ah, esse a gente já escolhe, pelo amor de Deus, como o primeiro. Tá, Gabi. Fico tensa. E se tiver o cólera do dragão também, tu já escolhe. É, vamos ver se tem o Shiryu. Tigo. Ó, aqui, ó. Tem mais galera, né? O Ba. O Bon, o Soka. E o Suki. Ó, o Toguro. O Toguro é massa, né? Legal. Queixinho. Tá, e aí? Ó, vamos botar o Goku. Tá, o Goku também. O Naruto aqui também, ó. É, o trio... Fechou. O trio assim, ó. Ó. Dream Team. Computador aqui. Quem é que a gente escolhe? Tá, o computador, vamos pegar... Feza. Vamos ver aqui mais aqui. Um. Isso aqui. Legal, vamos fazer um teste aí, galera. Ó, aqui a gente tem os nossos cenários aqui de batalha, ó. Matterhorn. Nova York. Hong Kong. México. Namek. Ah, tá. São esses aí. Ah, Hong Kong, né? Pra deixar bem estileiro. Legal, hein? Não. Ó, aí nosso primeiro combate, galera. Achei legal, hein? Meteoro de Pegasus! Olha aí, já começou a porrada, hein? Vamo fazer isso, rapaz. Então, é bem. Você vai ter que passar por mim, primeiro. Olha aí, tá massa visual, né? Uou. E o cenário achei legal. Tá, vamo nessa. Toma. Aí, ó. Que é, Sansei, é, maluco. Uou. Quero ver o especial, né? Tô só pelo especial. Nossa, a gente tomou uma dura agora. E ele não dá nenhuma dica de movimentação. Vai ser ruim. Ah, ele ia aparecer, ó. Vamo, Goku. Fala. Haha. Kamehameha. Que massa. Ah, saquei. Aqui a gente troca o personagem, ó. No R1 a gente já trocou aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso? Toma! A gente já troca aqui. Vá, Naruto. Mostrou a que veio. Aqui, ó. Meteoro de Pegasus! Pegasus! Só que no caso a gente não acertou nada. Nossa, a gente tá acompanhando aqui. Toma! Pegasus! 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 Aí sim, aí foi o meteoro de Pegasus. Toma! Ah, dá pra meter uns combos aqui também. Esse gancho e o socão já é um combo. Tá. Ah, acabou o tempo aqui. Saquei. Tá, já vamos trocar aqui então. Ah, não deu tempo. Uia, não deu tempo. Nossa. Mas o Senha é bom em apanhar também. É, o Senha aguenta. Pô, esse aqui dublado ia ser um throw, hein. Pô, esse aqui dublado ia ser um throw, hein. Nossa, é isso que eu tava pensando. Imagina, dublado. Só que também eles teriam que contrastar toda a galera que fez cada... Hehe. Cada um separado, né. É. Também não adianta botar qualquer voz fazendo tricks seu conhecido, né. Ah, não foge não, não foge não, hein. Ah, ele fugiu bem na hora, hein. Ah, sei lá. Meu Deus. Vem. Ah, não pegou. Pegasus! Uhul. Agora! Pegasus! Uau! Sinta o poder. Ah, a gente usou o bloco meio na hora, hein. Olha ali. Vamos, Goku. Paga um ventinho pra nós. Mas... Kamehame! 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 E aí, hein? Levemente forte Que massa, hein? Boa Ah, acabou o tempo também Ah, mas ganhamos? Tá, tá valendo, vencemos Ah, com esse trio aqui não dá, hein galera Não tem como enfrentar, hein? Tá legal Já foi uma luta contra o PC aqui, né? Vamos agora testar uma luta online Vamos ver, nos coloca aqui contra o iniciante também, por favor, né? Que a galera às vezes tá jogando a horas, hein? Ó, encontraram um adversário pra gente, hein? Aí, ó, já começou a meter na porrada, hein? Vamos nessa, rapaz Ah, infelizmente não vão precisar da sua ajuda Eu tô pra ver como vai ser a história aqui do game também, né? A gente tem a porradaria aqui, quero ver como vai ser a história depois É Olha, se for bem feito Esse jogo vai viciar, galera Nossa, tipo, a gente vai ficar só apanhando aqui Toma! Uuuu Ah, ele apanha também O Naruto já vem assim, ó E sai um da minha frente Nossa Toma! E aí, ó Aí, ó Aí, ó Vamos lá Nossa Nossa, tá valendo Aqui é tudo isso O Naruto não gosta muito de conversa Aí o maluco ficou até Até bugou Ixi galera, tá Bom, a gente tá jogando a versão beta aqui Pode dar probleminha de comunicação aqui Como no caso deu Beleza, vamos pra próxima luta Aí ó, ataca Meu nome é Goku, vamos nessa O Yosuke Urameshi Que tal aí um confronto É, esse início tá legal Vamos pra treta Toma É bom quando o Goku é nosso, né E aí Nossa, tipo O louquinho que é Pegaram o cara que jogou a noite inteira pra jogar contra a gente Toma Nem me abalei, cruzei os braços, nem me abalei Ah, pegou Tá empatado Toma, damos aqui um contra nele Combo de parada Toma 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 Ah, pegou Meu Deus Meu Deus Meu medinho agora Tipo, a gente tomou uma ruim Tá, vamos lá Tá mudando Tá mudando Ah, tá ali, ali essa luta aí Aí Toma Toma Tem aqui o tempo bem na hora Tem aqui o tempo bem na hora, hein Toma, vamos lá Muda pro terceiro Ah, pegou Ah, pegou Ah, pegou Ah, pegou Ai, meu Deus Nossa Nossa Tipo Nossa, é mais lento esse aqui, né Tá Também quando acertar É, quando acertar Vai passar um caminhão Eita Que o Goku não pegou Ah, isso aqui não tá conseguindo dar golpe Meu Deus Eita Não vai dar tempo Agora ele tá malévolo Ah, pesado aqui Sentou um bloco aqui Ah, destruiu tudo Nossa, né Não é mesmo Aí, ó Não tem essa, né Ah, não deu pra dar o bloco aqui Ah, o maluco aí Joga bem Ah, não Tá valendo aqui Ah, o cara nos pegou aqui Acho que levamos uma pequena surra Ah, mas já achei legal, hein Não, vai muito Achei fera aqui, viu Pô, gostei do jogo, hein Ó, galera Esse vídeo aqui foi pra gente dar uma olhada Como é que tá o Jam Force Aqui na versão beta, né Lembrando que esse game vai sair Pra Playstation 4, Xbox One e PC Agora no dia 15 de fevereiro Então confiram aí Quem quiser dar uma olhada nesse game também E até a próxima E até a próxima E até a próxima